A Igreja E aí, cê é o quê? Ninho, go, som! E aí, cê é o quê? Fiat! Fácila, cê é o quê? Aí de aí, eu... Mais bem, mais! E aí, cê é? E aí, cê é o quê? Ninho, som! E aí, cê é o quê? Fiat! Estou em dar a gente! Muito bem, o vencedor do ast kabul. Pâmple na dna. Tá indo para a metadeira . Desculpe, desculpe, desculpe. Opa... Desde a vez que se juntem. 1, 2, 3, 4... Nossa senha, quer que o spirito Obrigado.